Deixar o seu processo fácil para eliminar a candidíase e a síndrome fúngica utilizando com sabedoria os hormônios da felicidade. Porque o seu processo para dar certo, ele precisa ser sustentável. E se ele não for fácil e simples, e quando eu falo aqui para vocês processo fácil, não quer dizer que ele seja igual para todo mundo? Precisa ter um entendimento? E esse entendimento é a consciência, é isso que a gente está conversando aqui todos os dias na imersão. Então, dependendo em qual estágio você está, você sobe mais um degrau. E esse processo vai ficando cada vez mais fácil a partir do momento que você repete. E essa repetição envolve esses hormônios. E se você não sabe, não tem esse conteúdo, não aprende essa parte, você não consegue chegar no resultado. Você vira refém de indústria farmacêutica. É isso que acontece. Para você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, terapeuta nutricional, nutricionista. E aqui você sempre saberá mais sobre síndrome fúngica, que é um conjunto de sintomas característicos do crescimento de fungos no tubo digestivo. E esse tubo digestivo começa na boca e vai até o final dos intestinos. Então, é um tubo. E esse tubo, lá dentro, cresce. Há um super crescimento de fungos. Então, principalmente no intestino delgado. E a pessoa que tem um quadro de síndrome fúngica pode desenvolver diversos sintomas. Você que está aqui mais tempo já sabe. Para quem é nova por aqui, inclusive coloca nova. Se você é nova por aqui, coloca nos comentários nova. Pode dar queixa, sinais e sintomas da cabeça aos pés. Tem pessoas que têm queixas no cabelo, no couro cabeludo, na boca, na pele, nos intestinos, estufamento, pode ter alteração intestinal, pode ter candidíase, pode ter micose. Vocês acreditam que tem gente que acha que é normal ter micose? Eu falo isso até porque eu sempre trago esse assunto e meio que as pessoas ignoram esse assunto da micose. Mas não é normal ter micose e candidíase. É um tipo de micose. Então, nós estamos aqui para conversar sobre síndrome fúngica. E antes de você saber o que comer, o que não comer, como eliminar biofilme de fungos, que é isso, esse conteúdo vocês verão lá no dia 18, que é quando a gente vai fazer o nosso fechamento da imersão. Antes de você chegar até lá, você precisa receber uma bagagem para você não estar num estágio de, ah, eu vou cortar esse alimento e vou ter resultado. Ah, eu vou usar o probiótico e vou ter resultado. Não é assim que funciona a vida. Assim como no trabalho a gente precisa construir para a gente poder ter resultado, assim como no relacionamento, assim como na vida familiar, na parte nutricional, na nossa educação nutricional também há um processo. E esse processo não precisa ser sofrido nem solitário. Vou repetir, esse processo não precisa ser sofrido nem solitário. Então, todas as vezes que você foi lá, em algum lugar, comprar uma medicação sozinha, fazer esse repeteco aí que não teve sucesso, você estava sozinha e solitária e agora você não está mais, tá certo? Então, sejam muito bem-vindas e sim, problemas de pele como dermatite, pissoríase, quadro autoimune também se enquadram em síndrome fúngica. Que se você não sabe a diferença, o médico deveria ter te explicado e ter mostrado o diagnóstico para você. Então, se o médico não passou essa segurança, Terezinha, vai lá perguntar para uma segunda opinião, uma terceira opinião em relação ao seu diagnóstico, tá certo? E sobre todos os sinais e sintomas, para você que é nova por aqui, que eu vi um monte de mulheres colocando nova, 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 mais para frente a gente vai aplicar os testes, né? Então, os testes que você deveria ir a um consultório de nutricionista para aplicar esses testes. Então, toda essa consulta eu vou entregar para vocês gratuitamente. Então, vocês terão acesso a esses materiais. Mas antes, há essa preparação, tá certo? Porque eu quero vocês aqui com o resultado. Então, por isso que a gente prepara o terreno. Antes de florescer, antes de dar frutos, a gente precisa fazer uma limpeza para poder plantar, semear. Estamos no inverno, fazendo uma transição para a primavera. Que bom que vocês estão aqui, vocês estão limpando o terreno de vocês, limpando o jardim, limpando o ciclo, acompanhando as fases da lua. Então, é uma maravilha toda essa transição, tá certo? Então, hoje, mulheres que são novas por aqui, ou quem já está acompanhando a imersão, coloca aqui quantos conteúdos da imersão você já assistiu. Um, dois, três, tá? Para eu saber quantos que você já assistiu. Para eu saber o nível de pessoas que estão acompanhando mesmo a imersão. Ou se vocês estão meio perdidas, assim, assiste um vídeo, não assiste outro. Está meio aleatório. Porque o mais importante, mulheres, é vocês estarem aqui anotando, usufruindo das informações que eu passo para vocês. Então, desde domingo passado, eu trago informações, e eu chamo de chaves, né? Entrego chaves para vocês colocarem em prática. Só que se você não anotar, a chave que eu falei no domingo, você já esqueceu. A chave que eu falei na segunda, você não lembra mais. Talvez você não lembre nem o que você comeu ontem. Olha quanta gente em três. Que maravilha, Gabi. Então, quem está perdida, está tudo bem, tá? Quem está aleatória, que nem a Guidelice aqui, está tudo bem. O importante é você não continuar perdida nem aleatória. Então, se você está com o objetivo de eliminar algum sinal e sintoma da síndrome fúngica, então, seja uma mulher determinada. Então, opa, eu estou aqui, eu não estou navegando, brincando no Instagram. A fase de ver meme, essas coisas, é cinco minutos por dia. Agora, é para colocar em prática, é para você ter resultado. Eu também não estou aqui doando o tempo para... Não, é para entregar a chave para vocês. Para, opa, vamos lá colocar em prática. Então, a partir de agora, quem estava aleatória, não fique mais aleatória. Pegue um caderninho aí, pegue uma agenda, alguma coisa para você fazer a sua anotação, porque hoje a gente vai falar sobre quatro pilares. Mas, antes dos quatro pilares, e quem está bem perdido aqui, antes de falar dos quatro pilares, que é a dopamina, serotonina, ocitocina e endorfina, que é importante, você não precisa decorar esses nomes. Você só precisa saber que existe, e você tem que estimular isso todos os dias para o seu processo de vitória acontecer. E eu vou ensinar isso hoje aqui para você. Você vai sair daqui sabendo como fazer isso, tá certo? E quem está aleatória, perdidona, perdidaça, quando acabar o conteúdo de hoje, vocês vão lá, eu estou dando risada porque é engraçado, né? Então, eu estou aleatória. Às vezes, a gente se perde mesmo no processo, mas que bom que a gente vai se encontrar. Então, quem está aleatória, então, estou aleatória, depois você vai lá no link do perfil, e coloca, se inscreve, para você entrar em um dos grupos, para você não perder mais conteúdos, e deixar de ser aleatória, tá? Então, a gente, juntas, vamos resgatar. Então, as mulheres que estão acompanhando tudo, vamos puxar e a galera que está aleatória aí, para poder acompanhar. E se você perder algum conteúdo do Ao Vivo, Sheila, eu não consegui assistir o conteúdo do Ao Vivo. Por exemplo, amanhã, sexta-feira, tem gente que vai ficar meio aleatória na vida offline, né? Então, você não assistiu um conteúdo. Então, o que você faz? Você vai lá no YouTube, no meu canal do YouTube, que eu estou colocando o link nos stories, e você assiste o vídeo que está lá no YouTube, tá? Que são vídeos pontuais, que são importantes para você ir elevando a sua consciência, e entendendo quais são as problemáticas que te levou até o quadro de repetição. Então, você precisa compreender esse processo, tá? Então, no YouTube tem lá um conteúdo, então, você perdeu o conteúdo aqui, vamos resgatar, né, você, e você vai lá para o YouTube. Sheila, e eu estou assistindo ao vivo, Devo assistir o YouTube? Deve. Deve assistir também, tá? Então, antes da gente falar sobre dopamina, citocina, serotonina e endorfina, estou até, assim, animada, agitada aqui para falar com vocês, porque acabei de treinar, então, eu volto toda animadona. Eu vou conversar aqui com a Bem Nutrida, que ela vai contar como que foi o processo dela, e eu quero que vocês anotem a chave de vocês. Então, a Aline vai contar, opa, como foi o processo dela, para que você observe e aprenda, para você facilitar o seu processo. Porque quando a gente vê uma outra pessoa fazendo, e você já sabe, ah, o jeito que essa pessoa fez, não foi legal, não teve sucesso, deu ruim em algumas coisas, eu não vou repetir o mesmo caminho. Eu vou enxergar o que foi feito ali de bom, e de ruim, e vou coletar as informações boas para você aplicar aí no seu processo, tá? Então, é esse o objetivo sempre aqui, da gente encurtar e facilitar o processo de vocês. O meu foi mais longo, por quê? Porque eu não tinha uma pessoa para me falar, olha, o processo é assim, faz assim. Não, eu tive que descobrir o processo. O de vocês vai ser muito mais fácil, tá certo? Então, eu vou chamar aqui a Aline para falar do processo dela. Aline, manda um oi aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar a Aline aqui. Após aqui a conversa com a Aline, a gente vai conversar sobre esses quatro pilares que vocês precisam colocar em prática todos os dias. É difícil? Não, não é difícil. Mas é preciso que vocês saibam que existem esses pilares, tá? Então, é isso que a gente vai conversar hoje. Olá, boa noite. Maravilhosa, boa noite. Tudo bem, Sheila? Boa noite. Tudo ótimo. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo. O tempo é vida. Obrigada por estar aqui disponibilizando esse tempo da sua noite que você poderia estar de boa, tranquila e curtindo com a sua família ou assistindo uma série, fazendo alguma coisa e você se disponibilizou a entrar aqui para contar como foi o seu processo para incentivar outras pessoas. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Sheila. Realmente, eu não poderia deixar de estar aqui compartilhando com o pessoal uma parte do meu processo onde eu já estava entregue, já. Eu já tinha desistido, já tinha normalizado a situação, mas, graças a Deus, eu encontrei a Sheila, encontrei o método do Bem Nutrida e estou muito satisfeita com o resultado que venho tendo. Que maravilha. Muito graças a você, pelo seu conhecimento, pela sua entrega e só tenho gratidão. Obrigada. E me conta, como foi que você identificou que tinha alguma coisa de errado com você? Quais foram os principais sintomas e o tempo que você enxergou que tinha... Opa, isso está acontecendo há tanto tempo e isso não está legal, não está normal. Como que foi para você? Tá. A minha busca, ela começou a partir do momento que eu comecei a ter candidíase de recorrência, né? E entre indas e vindas em consultório médico, farmácia, poucas informações, né? Porque pelo fato de ser uma coisa íntima, a gente acaba tendo esse receio, né? Esse medo, esse impasse. Mas, numa das minhas consultas, busquei por vários profissionais, né? Ginecologistas. E cada um, eu senti assim que não tinha sucesso. Até que eu fui numa médica, que ela é uma médica integrativa, né? E aonde ela me falou do seu nome. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. É, porque como o assunto era muito complexo, quando ela falou para mim de síndrome fúngica, de esbiose intestinal, meu Deus, eu falei, o que que é isso? Mas, depois eu comecei a buscar, né? E aí eu busquei pelo seu nome ali no Google. E aí eu comecei a... Começou tudo a fazer sentido para mim, né? E já naquele teste, aquele antecipatório lá, aquelas aulas que você deu uma prévia lá, eu fiz o teste, e ali eu vi que eu tinha muitos sintomas. E os principais dele, era a candidíase de recorrência, né? Que foi onde me levou a buscar todo esse conhecimento. E queda de cabelo, unha fraca, caspa, seborréica, sabe? Nossa, dentre vários sintomas, assim, mas eu nunca imaginava que fosse o que era, né? A síndrome fúngica. E aí, com o passar do tempo, eu pude entender que eu tinha e que eu precisava assumir o controle, né? De tudo isso. E hoje, graças a Deus, eu tô me libertando. Já sou uma nova mulher. Maravilha! E voltando um pouquinho nessa época que você estava buscando os médicos até chegar nessa médica integrativa, que aí depois você até me manda o nome dela por direct, que eu quero saber quem é, fiquei curiosa. Você tem noção, Aline, de quanto que você gastou com medicações? Eu pergunto, porque eu fiz um conteúdo ontem e eu falei assim, ser saudável te deixa mais rica, né? Porque rica em vários sentidos no âmbito financeiro e também no rica de você conseguir fazer as coisas, né? Realizar projetos. E muitas das mulheres falaram assim, eu nem sei, não tenho nem noção, porque nunca parou para anotar e visualizar o quanto que estava gastando com a doença. Você tem noção do quanto? Sheila, só de 2018 para cá, eu tive essa síndrome fúngica, ela já me acompanha já tem muitos anos. Mas isso se tornou tão natural para mim, assim, porque todos os processos que eu buscava não dava certo, sempre voltava, sempre voltava e aquilo começou a mexer muito comigo. Dentro de dois, eu vou colocar de 2018 para cá, eu gastei muito mais de 20 mil reais com medicamento, com consultas médicas, eu ia todo mês, eu ia no ginecologista, aí eu pulava, eu ia para o outro, eu fui médico, aí fugiu o nome, pois eu lembro, nutrólogo, eu fui niene, médico e nenhum não era compatível, assim, não dava, porque sempre tratava o sintoma, né? E aí, quando eu comecei a seguir tudo certinho, passo a passo, lá do método, as chavinhas foram virando e realmente a gente, as escolhas que a gente faz, e às vezes a gente procrastina, né, Sheila? E eu tenho certeza, inclusive, tenho que te dar uns parabéns, por essa live, por essa entrega de conteúdo, porque assim como todas essas maravilhosas que estão aí nos assistindo, um dia eu também tive aí, assistindo uma live sua, e aí eu comecei a alincar tudo aquilo comigo, e aí eu falei, gente, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tô assim, porque realmente é um assunto muito interessante, né, muito importante para nós, mulheres, não só mulheres, né, homens também, né, mas o homem, infelizmente, ele tem uma resistência maior, melhor, né, mas é isso. O homem, eu acredito, eu tô vendo que eu tô com a boca roxa, porque eu comi açaí, gente, o açaí não saiu de mim aqui ainda, eu tô com a boca roxa, o homem, eu acredito que a geração agora, nós mulheres, né, mulheres que estão tendo filhos homens, então eles já estão recebendo mais educação em relação a essas coisas, e vão se cuidar mais, né, então os homens de outras gerações, é muito difícil mesmo ter esse despertar, porque faltou a educação dentro de casa, né, nós mulheres abrimos mais a possibilidade para essa educação, e como você está se sentindo agora? Me conta como está a sua fase, o seu processo, né, como foi o tempo, como que foi para você, como foi a eliminação de sintomas, e o mais importante, como você foi se sentindo? Uhum, No início do método, eu até, eu achei que não ia funcionar, porque, mas depois eu fui caindo a ficha que eu não estava fazendo o que eu precisava fazer, eu estava me sabotando, e aí eu comecei a pensar, quantas vezes eu me sabotei, né, para a minha cura, e às vezes eu começava um tratamento de trás para frente, eu começava, eu não fazia aquelas fases, né, correta, e hoje, Sheila, para mim, assim, está sendo muito libertador, fazia muito tempo que eu não sentia tão bem, é, minha autoestima melhorou, a queda de cabelo melhorou, uma forma significativa, a, a, a unha melhorou, a pele melhorou, o intestino, então, assim, é uma coisa assim, que hoje, eu paro para olhar a forma do meu cocô, muitas pessoas não entendem, né, eu também não entendia, né, então, hoje, para mim, é muito importante, eu tenho a maior satisfação, quando eu vou ao banheiro, e eu observo tudo, então, assim, eu falo assim, de uma certa forma, eu sou muito grata também, todo esse processo fúngico que me acometeu, porque, através dele, eu pude olhar para dentro de mim, né, que é isso que a medicina integrativa, ela faz, né, ela não olha para a doença em si, ela olha para o doente, né, então, quando eu comecei a olhar para mim, eu entendi que muitas coisas, era, era sistêmica, né, era o que eu fazia, o meio, aonde eu vivo, tudo isso impacta, né, a vida da gente, o estresse diário, então, hoje, eu sou, posso me considerar, assim, uma pessoa muito feliz, muito liberta, porque já tem, de quatro anos, cinco anos que eu tive, a candidíase, a síndrome fúngica mesmo, e eu não conseguia me libertar daquilo, era todo mês, antes da menstruação, depois começou a ficar, depois da menstruação, e aquilo começou, assim, eu não tinha paz, aquilo começou a mexer muito fortemente, eu comecei meio que querer entrar em depressão, eu ficava muito para baixo, eu, e hoje, assim, eu me sinto muito liberta mesmo, porque, não tem coisa melhor, que você acabar a sua menstruação, você se sentir limpinha, você está bem, tudo melhora, Sheila, tudo melhora. Aline, que bom, que é uma bênção escutar as suas falas, porque eu consigo sentir, com o jeito que você se expressa, eu consigo sentir a sensação de liberdade mesmo, de você entender de fato, de você entender de fato o que estava acontecendo aí, e você ter autonomia, isso que é o mais importante, autonomia das decisões com o embasamento, porque você sabe a informação, então você não fica mais refém de uma ida isolada a consultório, não quer dizer que você nunca vai precisar de uma informação específica, para uma fase de vida específica, nós mulheres passaremos por menopausa, aí depois vem uma outra fase, tem coisas específicas, mas para essa situação, exige que vocês tenham essa autonomia, e é muito gratificante escutar essa frase de Vitória, de, nossa, eu estou ótima, estou me sentindo bem, fico muito feliz com o seu processo. E para quem está aqui, Aline, para a gente finalizar, e para eu dar continuidade aqui do conteúdo, que inclusive eu vou falar sobre aquilo que você começou aqui, no início você citou, você falou assim, ah, eu começava de trás para frente, não conseguia fazer o processo, então hoje a gente vai falar sobre isso, sobre o processo, e como fazer com que esse processo seja sustentável, porque não adianta nada a pessoa entrar no método, e não ter essa estrutura, essa bagagem, que você sabiamente conseguiu buscar. Então, para quem está desacreditada, achando que o quadro não tem solução, que já fez de tudo, sabe aquela fase que todas nós já passamos, que tivemos a síndrome fúrgica, já fez de tudo? Qual mensagem que você deixaria para essa mulher que está nessa fase, nesse momento? Ah, eu diria que a melhor forma da gente levar para as pessoas isso, é a gente trazer o nosso próprio testemunho, né, Sheila? E eu sou muito, eu sou muito assim, confiante, e eu falo para a mulherada também, porque isso é um assunto tão simples, e é um assunto que acomete muitas mulheres, mas que chega um ponto, como eu disse, por ser uma coisa que vai envolvendo várias coisas, então assim, só tenho a dizer que não desistam, acredite no processo, acredite que nada nessa vida acontece por acaso, eu creio muito que tudo, que Deus, ele não une pessoas, ele une propósito, e quando eu te encontrei, eu senti que ali era a minha última cartada, tipo assim, eu estava tão desesperada, vamos dizer assim, porque era um assunto que eu não tinha domínio, que eu não tinha conhecimento, né, e que graças a pessoas que têm um conhecimento, que a gente está sempre aberto para aprender, então assim eu falo para as pessoas, não desista de vocês mesmas, acredite, tudo depende daquilo que a gente escolhe, a forma como a gente levanta pela manhã, a forma pela qual a gente se dedica a preparar o nosso café da manhã, a forma como a gente coloca, deixa o prato no almoço bonitinho, tipo assim, não é clichê, é você acreditar que você é capaz, é você acreditar que você precisa estar no controle, né, Sheila, porque tudo é somente um reflexo, né, todas as escolhas, tudo que acontece ou o que não acontece lá fora, é um reflexo de quem nós somos, então a gente precisa sim escolher ser melhor todos os dias, escolher comer melhor, porque a gente é aquilo que a gente escolhe ser todos os dias, então assim, acredite em vocês, vou em frente, acredite no método, a Sheila é maravilhosa, quem está seguindo ela aqui, olha, eu super recomendo, para mim fez muito sentido, faz sentido todos os dias, não perco uma live sua, porque realmente a gente está sempre com o copinho vazio para encher de conhecimento, e eu sou muito grata a você por isso. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo seu tempo, pela mensagem, tenho certeza que muita gente vai se inspirar em você, e vai pegar o gás agora, né, do... Amém! Para resolver isso de vez. Isso mesmo. Eu que agradeço, Sheila. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau. Bom, gente, vamos continuar por aqui. Aline, você fecha aí no xizinho, que eu acho que eu não consigo te tirar daqui, só quando você sair da... Bom, mulheres maravilhosas, vamos com tudo agora, para a gente fazer o link do conteúdo de hoje, exatamente assimilando com isso que a Aline acabou de falar. É bem importante vocês compreenderem e enxergarem, né, quando a pessoa está falando, contando a história dela, você compreender que o seu processo é muito parecido. É muito parecido. As nossas histórias são muito parecidas, tá? As buscas, as idas aos médicos, até encontrar realmente aquilo que de fato vai tratar as nossas raízes. Então, mulheres, para a gente curar as nossas raízes, e para você de vez eliminar os sintomas da síndrome fúngica, seja a sua dor na pele, no couro cabeludo, na região íntima, nas unhas, na boca, seja associado com um quadro de herpes, por exemplo, enfim, independente da sua dor, depois a gente vai falar das dores específicas, na próxima fase da imersão, independente da sua dor, é importante que você esteja com esses quatro pilares muito bem alinhados, todos os dias. Todos os dias você precisa acionar a sua serotonina, fazer uma manutenção da sua dopamina, ativar a sua endorfina, e também regar a sua ocitocina. E eu vou te falar como você pode fazer. Eu vou dar um exemplo de cada item, e vocês que estão aqui podem até dar o... dar a sugestão do que vocês já fazem, que pode ajudar uma outra colega que está aqui assistindo o conteúdo. Para quem não sabe nada aqui sobre isso, então, Sheila, que palavras estranhas você está falando, que termos difíceis. Isso daqui são hormônios, são neurotransmissores, que o nosso cérebro, digamos, capta, e para a gente acionar os neurotransmissores, a gente precisa que o nosso tubo digestivo esteja funcionando bem. E é por isso que vocês se queixam tantas vezes de eu não tenho vontade de fazer as coisas, eu estou cansada, é um cansaço crônico, eu não tenho libido, eu não tenho desejo, eu não tenho energia. Então, isso precisa ser acionado e ativado com o poder do alimento, com o poder da nutrição, e também com as atitudes do dia de vocês. Então, essas atitudes é aquilo que você faz todos os dias. Então, não adianta saber o alimento mágico, eu falar que hoje eu comi o açaí, por exemplo, aqui para vocês, que é um alimento extremamente nutritivo, falei que eu estou com a boca roxa até agora ainda do açaí, e colocar toda a sua energia cartada, esse açaí aqui vai resolver todos os meus problemas, o alimento é poderoso, tem poder, mas associado com esse poder do alimento, a gente precisa compreender que há origens nutricionais e há origens emocionais que eu preciso modular em conjunto. Em conjunto. Então, quem está aqui ainda usando emojis chorosos, que está ainda numa fase down, a partir de agora, pare de ser assim. É exatamente essa atitude que você vai modular a sua origem emocional, associado com origem nutricional. Então, você precisa desconstruir essa tristeza, essa sensação de que tudo está desmoronando. É um processo que vai acontecer hoje para amanhã? Não, é um processo. O nome já diz processo. Então, você vai começar hoje e você vai continuar. Dentro aqui da nossa imersão, você vai continuar fazendo o que eu vou orientar aqui para você todos os dias. Por isso que eu entrego chaves. Então, quem estava aleatório e não estava anotando, vai parar de ter essa atitude. Então, vai anotar a chave e vai colocar em prática. Quem estava só, ah, eu já fiz de tudo, só com emojis chorosos e tudo mais, vai se limpar, vai se blindar disso, arrumar o terreno para poder consertar isso, tá certo? Então, vamos lá, mulheres. É realmente fé, visualização e ação. Tá? O processo, fé, visualização e ação. Todos os dias, vocês acordarão super motivadas, falarem assim, nossa, hoje eu estou arrasando. Claro que não, gente. A gente não vai, tá? Por isso que você tem que ter clareza e ter a informação que eu entrego aqui para vocês. Você precisa, toda vez, todo momento que você estiver na bad, na tristeza ou nessa sensação de falta de energia, você tem que resgatar exatamente o que você quer sentir e não o que você não quer sentir. Tá? Então, quando, por exemplo, a candidíase vai bater ou problema de pele, dermatite, você tem que sentir, visualizar o que você não quer mais sentir. E aí vem, vamos começar pela serotonina. Para eu ativar a serotonina, há várias formas, né, de ativar os hormônios, tá? Esses pilares aqui que são importantes que todos os dias vocês vão acionar, tá? Deixa eu só ativar aqui porque senão vai apagar a minha luz e eu vou ficar sem luz aqui para falar com vocês. Tá? Então, tem várias formas de eu ativar aqui os hormônios da felicidade. Então, para eu ativar a serotonina, um simples, um simples ato, eu quero saber aqui, por exemplo, hoje. Hoje, aqui em São Paulo, fez um solzinho, coisa que já estava, sei lá, quantos dias sem fazer, gente, tá? Sentar, sentar e sentir o sol no rosto, isso já ativa a sua serotonina. E tem mulheres que parece que está vivendo igual morcego dentro de uma toca ou dentro do trabalho e não sabe para tomar sol porque nem sabe que precisa fazer isso todos os dias. Ah, Sheila, mas não faz sol todos os dias. Então, quando fizer sol, a gente toma, igual aqui em São Paulo, né? Estava uma semana sem sol. Então, isso já estimula a sua serotonina. Isso mostra que você está numa fase de ação. Então, ah, eu sei que eu tenho que fazer isso. Então, eu vou lá e vou fazer, tá? Sol. Ah, não tá sol, eu não vou tomar sol hoje. Eu vou ficar aqui no computador, vou ficar só trabalhando, fazendo as coisas, aí vira uma vampira morcega aqui, igual a Selma colocou. Então, não façam mais isso, tá? Então, a partir de agora, todos os dias, vocês vão precisar ativar esses quatro pilares. Então, uma atitude precisa ser feita. Então, se você não conseguir ativar a sua serotonina, por exemplo, tomando sol porque não está sol, você vai poder ativar ele de outra forma. Então, você vai precisar fazer alguma coisa que estimule essa serotonina. pode ser através de um alimento? Pode. Por exemplo, quando você come uma bananinha, vocês já tiveram essa sensação de quando você pega uma banana, coloca... quando você está numa sensação de tristeza. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Aí você come a bananinha ali, dá uma sensação de paz. Sabe assim? Um aconchego. Então, tem alimentos que são aconchego exatamente por trabalharem nessa conexão dos nossos neurotransmissores. Inclusive, há uma parte da nutrição que trabalha em conjunto com o funcionamento do cérebro, que tem os nootrópicos, que nada mais é que são substâncias presentes nos alimentos ou nas plantas que ativam as nossas sensações de bem-estar. A gente tem a capacidade de fazer isso com atitudes simples, com essas que eu estou falando aqui para vocês, tá? É claro que tem formas bem específicas e padronizadas de eu estimular, tipo, dar um plus. Mas a grande maioria de nós, a gente precisa de pequenos estímulos todos os dias. E fazendo essa manutenção, então, quando você percebe, ah, eu estou percebendo que para eu poder estimular a serotonina, que serotonina é basicamente o bem-estar, aquilo que a gente busca, que a gente quer muitas vezes, através de ultraprocessados, de alimentos que nos fazem mal. Então, a gente vai buscar essa sensação através, muitas vezes, dos alimentos. E a gente não encontra. E é por isso que a gente tem que modular isso através de atitudes normais, tá certo? Então, serotonina, um alimento simples, barato e fácil, é banana, e ir lá, sair da toca, quem está na fase morcego, sai aí da fase morcego e vai tomar só que você ativa a sua serotonina. Então, pegamos aqui a chave, tá certo? Chocolate também traz felicidade, tá? E cuidar de si também. Eu deixei, inclusive, anotado aqui algumas coisas para não esquecer de falar para vocês. Então, quando você começa a cuidar de você, sabe o depoimento aqui da Lini? Que ela pegou e falou assim, ah, eu parei, comecei a olhar para mim, olhar para dentro, comecei a aprender com a doença. Aprender com a doença, em vez de ficar falando assim, ah, candidias e maldita, sabe assim, essas coisas? Candidias e sua infernal, sua não sei o que lá. Opa, deixa eu entender aqui o que que essa coisa está querendo me dizer. Né? Então, o que que esse crescimento de fungos, então, o que que eu, por que que eu permiti que essa micose aparecesse, que essa desidrose permanecesse, que essa, que essa, entendeu? Que esse processo acontecesse. Então, isso faz com que você cresça. Entender o que aconteceu faz você crescer, eu crescer no sentido de progredir, e é esse o objetivo nosso na Terra. O nosso objetivo aqui, o nosso papel aqui, na verdade, é esse, esse crescimento e também essa troca, porque vocês também oferecem informações para outras pessoas, conhecimento, inclusive, quem está aqui e não compartilhou nenhum conteúdo meu para as pessoas que estão em sua volta, que estão vivendo a síndrome fúngica, faça isso. Então, manda o conteúdo aqui, manda os posts, tá certo? Então, vamos espalhar a mensagem. Isso também faz com que você fortaleça o seu processo de cura, né? De fé, de acreditar e tudo mais, tá? É importante que você faça, tá certo? Então, falamos de serotonina. Agora, vamos pular para endorfina. Vocês estão falando aí de caminhada, de exercício e tudo mais? Exatamente. Quando vocês fazem algum tipo de movimento que vocês não estavam acostumados a fazer, igual vocês começaram a caminhar, isso você já começa a estimular a sua endorfina. Quando, por exemplo, você está saudável, porque para pegar peso a gente precisa estar saudável, para a gente poder correr a gente precisa estar saudável. No estado de desnutrição não dá para fazer isso, tá? E quem está vivendo a síndrome fúngica não dá para pegar treino pesado, tá? Então, isso já é mais uma chave aqui que eu estou entregando para vocês. Então, para você estimular a sua endorfina, você vai fazer atividades que sejam moderadas. Então, você vai fazer a sua caminhada. Ai, travou a... O que minha bateria vai acabar? Então, seu movimento, seu exercício num pico que não gera estresse para o corpo de vocês. Então, moderado. Pega a chave. Vai botando a chave aqui que vai pegando. Ó, e tem gente aleatória perdidona aqui, ó. Qual é o tratamento da candidíase? Isso aqui é tratamento da candidíase. Mulher, Darla, pega o caderno e vai anotar. Ajuda a Darla aqui, gente, que está perdida aqui nas informações. Então, quem não está entendendo que essa imersão eu estou entregando conteúdo para você, é exatamente isso que você precisa fazer dentro do seu processo. Se você não fizer isso, você não vai se curar. Você vai continuar doente. Tá? Então, pega a chave, Darla, vai lá pegar o caderno e vai anotar as informações, tá bem? Uma outra informação. Essa eu não costumo fazer, tá, gente? Mas eu vou falar para vocês que pode ser que vocês gostem dessa. Para estimular a endorfina, você pode, por exemplo, tomar um banho gelado. Sabe aquela vibe que tem muitas pessoas que já fazem? Vai lá, acorda de manhã e liga o chuveiro, toma um banho gelado e dá um pá! Um estímulo, né? Isso mexe com o sistema imunológico de forma positiva, acreditem, tá? Isso já tem estudos comprovando. Tem estudos que comprovam o banho quente para vários processos de reforço imunológico, tá? De relaxamento, de bem-estar também, assim como o frio. Sempre há coisas boas e coisas nos extremos, A gente consegue encontrar coisas boas nos extremos. Então, o banho frio também ajuda. Então, se você está numa sensação, assim, que você está precisando dar uma energizada, igual. Eu estou, assim, toda acelerada falando com vocês porque eu tomei café? Não, não tomei nada de café, não. Porque eu fui treinar antes de vir falar com vocês. Porque, normalmente, quando eu tomo café, eu fico mais acelerado. Por isso que eu falei do café. Mas eu fui treinar. Então, eu fiz treino de perna hoje. E o treino de perna, para mim, é tipo, meu, estou morta, sabe? Só que aí eu volto, já volto, tipo, toda... Vamos, vamos. Se eu tivesse que fazer 10 mil coisas, eu faria. E isso é você estimular o quê? Endorfina. Tá? Endorfina. Então, anota aí. O exercício, para vocês que estão vivendo a síndrome fúngica, não pode ser intenso, vai ser moderado, a leve, tá certo? E também o frio, banho frio, se vocês gostarem disso. O sol também estimula a endorfina. Então, junta lá com a serotonina, tá certo? E também o sono. Então, quem está aqui, claro que a gente vai terminar em breve aqui a live. E vocês vão ter sono reparador. Então, não pode dormir depois, muito depois das 11 horas, tá? Por isso que a gente vai acabar já já o nosso conteúdo. Deixa eu colocar para carregar aqui o meu celular, senão vai acabar a bateria. Então, não tem processo de recuperação, recuperação sem sono. Não tem como você ser uma mulher bem nutrida sem dormir. Imagina aquelas fases que a gente passou das baladas, quem está aqui, né? Ou quem ainda está na fase. Eu passei por muito tempo, né? 10, 15 anos de fase de noitada, de balada. Gente, não tem como se recuperar. Então, para se recuperar, endorfina, sono. Endorfina, o movimento. Endorfina, também o sol junto com a serotonina. Endorfina, o banho gelado se necessário, se você gostar. Pegou a chave? Então, coloca a chave aqui para saber que está pegando, que vocês estão com as chaves aí, tá? Ah, e tem um outro ponto aqui que eu anotei para vocês para estimular a endorfina, que é estar com os amigos de vocês. E nessa fase, cadê a chave? A Bel está perdida. Bel, é só colocar uma chave aí nos emojis, tá? A chave que eu falo é a dica. A chave quer dizer a dica. Então, quando você... Opa, pega uma dica minha aqui. Hoje eu estou entregando, tipo, muitas dicas, tá? Muitas dicas. Já tem gente que já pegou 42 chaves, né? Então, bora pegar as dicas. Quando vocês saem com os amigos de vocês, quando eu saio com os meus amigos, estou com pessoas queridas, a gente estimula também a endorfina. Então, isso é importante para o processo de cura de vocês, tá? Então, esteja perto de pessoas que fazem bem para você. Então, isso estimula também esse pilar, tá certo? Agora, vamos para ocitocina e depois dopamina. A gente está até pegando a chave do mecânico aqui, a Silvani. Maravilhosa. A Natália perguntou por que não pode exercício intenso? Gente, porque você está recuperando o seu sistema imunológico. Como que você vai recuperar o sistema? Quando eu falo sistema imunológico aqui para vocês, pensa que são os trabalhadores de uma obra. Imagina se os trabalhadores de uma obra, de repente, eles precisam trabalhar muito mais para poder construir a casa. Quando você está treinando pesado, você está querendo construir mais fibra muscular. Está querendo mais intensidade. E você está com sinais de sintomas de adoecimento. Não dá, tem que recuperar. Tá bom? Então, recupera depois de bem nutrida, a gente passa para o bem durinha. Olha só, já vamos fazer. Bem nutrida, bem durinha e bem sequinha. Aí a gente vai fazendo um giro aí nos processos, né? Bem nutrida, bem sequinha e bem durinha. Então, primeiro, seja bem nutrida para depois você ser bem durinha. Tá? Então, bem nutrida primeiro. Depois, bem durinha. Tá bem? E aí, a gente passa para a ocitocina, que vocês já colocaram aqui a questão do amor, do sentimento e tudo mais. E nem sempre a gente tem uma pessoa ali para a gente, né? Ter relações, né? Quem está solteira aí e tudo mais. Talvez não tenha essa pessoa para ficar estimulando a ocitocina dessa maneira. Mas há outras formas de estimular a ocitocina não só através do sexo, da relação sexual. O sexo é uma forma, tá? Só que quando você está com candidíase, com baixa libida e tudo mais, você não vai ter vontade de fazer isso. Tá tudo bem. Isso vai melhorar e vai passar, tá? Então, a outra forma de você estimular a sua ocitocina é você abraçando alguém. Então, se você tem filhos, quando você abraça os seus filhos, quando você abraça uma pessoa querida. Então, quando você abraça ali 30 segundos uma pessoa, você já está estimulando a sua ocitocina. Olha que bênção. Não é? Ah, Sheila, não tem ninguém para abraçar. Então, vai tomar sol. Gente, o sol, ele resolve praticamente todos os pilares. Você fala assim, ai, não sei o que fazer hoje, eu estou na bad. Vai para o sol. Então, deixa o lado vampira de lado e vai lá se expor no sol, que isso já vai ajudar você no seu processo. Vai caminhar e tomar sol e bota uma música que isso já vai te ajudar, tá bom? Mesmo se você não tiver ninguém para tomar sol. E tem gente que colocou aí o yoga. O yoga estimula, sim, a ocitocina, porque dá aquela sensação de relaxamento que é muito bom no final da aula de yoga. No começo, não, né? É um tormento. E para mim, é um tormento porque eu não consigo encostar nem no meu pé fazendo yoga, né? Então, eu fico sofrendo a aula inteira. Mas no final, aí estimula a ocitocina, que é aquela sensação, né? De acolhimento. Porque a gente, na aula de yoga, a gente se acolhe, né? Então, a gente cuida da nossa criança. A nossa criança, que muitas vezes não foi vista por N motivos, né? Da nossa criação. Então, dentro da aula, dá essa sensação de acolhimento, tá certo? Então, abraça a árvore aí, igual a Cássia. Gente, vocês estão demais aqui hoje. Estão maravilhosos. Não tem quem abraçar. A gente abraça a árvore. A gente vai tomar sol. Fica maravilhosa ali com um livro linda, tomando sol, plena. Vai escutar uma música. Então, tem várias formas de você estimular aí a sua ocitocina. Pegar a chave, abraça o cachorro. Estou sem cachorro, gente. Estou com a vontade de pegar um cachorro. Estou me segurando porque a Maggie faleceu. A minha Maggie faleceu em 2020. E eu queria muito cachorrinho. Mas não sei ainda. Estou pensando. E agora vamos para a dopamina, tá? Então, que nem a Cristina aqui que se separou. São fases, Cristiana. Essa fase, você precisa ficar no luto, passar pelo luto da separação. vai fazer parte do seu processo. Mas não fique sozinha, tá? Então, o fato de você já estar aqui, estar acompanhando a imersão, estar entre pessoas que querem o mesmo que você, né? Que quer ser uma nova mulher, uma nova mulher no sentido de realizações, de ser bem nutrida, depois bem durinha, depois bem sequinha, ou tudo junto. Então, é essa proposta mesmo que eu trago aqui para vocês, tá certo? Então, segue aqui. Aqui é o seu lugar, tá bem? E aí, o próximo passo é a questão da dopamina. Pegaram a chave da ocitocina. Então, pegaram, colocam a chave aí. E agora, vamos passar para a dopamina. A dopamina tem o quadro que é muito baixo e muito alto. E serotonina também. Tudo que é muito baixo ou muito alto vai gerar algum problema fisiológico para o nosso corpo. Tá? Por exemplo, quem usa muitas drogas. Então, a pessoa pode estimular demais e pode até morrer porque está estimulando demais serotonina ou dopamina, tá? Então, nada que é demais vai fazer bem. Então, veneno e antídoto. O segredo está na dose, tá certo? Então, para a gente estimular os hormônios, por isso que atos naturais é a melhor forma e a forma mais sábia e mais barata para fazer isso, tá certo? Mas inteligente também. É claro que tem pessoas que precisam de estímulos diferentes, né? Mas isso são exceções, não é a regra, tá? Então, para vocês estimularem dopamina, uma forma mais fácil aqui para vocês vocês estipularem pequenas metas. Sabe todos os dias que eu coloco nos stories para vocês um copo com água? Isso já estimula a dopamina. Sabe quando você dá um check, assim, das suas tarefas do que você está fazendo no seu dia? Então, o fato de você estar aqui assistindo a imersão e anotando, isso já estimula a sua dopamina. E a dopamina ela é de extrema importância para várias coisas, né? Que a gente precisa fazer no nosso dia. A gente precisa ter a sabedoria de usar a dopamina para as coisas boas e não para as coisas ruins. Por exemplo, se eu fico estimulando a dopamina de forma errada, né? Que é a sensação de recompensa. Então, por exemplo, fico no celular aleatória, fico lá rolando o feed o tempo todo sem usufruir de um conteúdo igual vocês estão aqui, que vocês estão aproveitando. Então, você está super estimulando a sua dopamina com uma recompensa burra. Pegaram a chave? Então, eu preciso estimular a minha dopamina de forma inteligente, trazendo benefícios para mim. Então, quando vocês colocam metas aí para vocês, vocês estão estimulando a dopamina de forma positiva. E não precisa ser meta cabulosa, pode ser uma meta simples como essa. Puts, a primeira coisa que eu vou fazer no dia, eu vou lá tomar a bendita água, né? Não vou tomar o expresso duplo, não vou tomar o caputino, não vou... Isso é uma meta, tá? E essa meta precisa ser cumprida todos os dias, tá certo? Então, dopamina pode ser estimulada dessa forma. E uma outra forma muito fácil de você estimular é o silêncio. Eu não sei como que vocês estão aí na casa de vocês em relação a silêncio, a ficar parada, refletindo. Então, isso faz com que vocês estimulem a dopamina. Isso, quando você não consegue fazer, por exemplo, sentada, sozinha ali, na caminhada você consegue um exercício físico nesse leve, moderado, vocês estimulam a dopamina de vocês também. Tá? Tem alimentos que estimulam a dopamina. Serotonina e a dopamina a gente consegue estimular também com alimentos, com alimentos simples, tá certo? Igual dei o exemplo da banana. No caso, por exemplo, da dopamina a gente consegue estimular com uma coisa fácil aí que vocês podem encontrar na casa de vocês, que é a tirosina, que são os aminoácidos através das proteínas. Então, isso é muito simples. Por exemplo, quando você come um ovinho no café da manhã isso você estimula a tirosina, estimula a tirosina que eu digo, você come a tirosina que é um pedacinho da, digamos, como se fosse um bloquinho do que tem ali no ovo e o corpo converte isso em dopamina. Então, através da comida eu também consigo estimular o hormônio da felicidade, acionar os neurotransmissores e através das atitudes. Então, eu preciso associar as duas coisas, tá? Então, emoção, nutrição. Origem, quando vocês ficam assim, ah, mas é o meu estresse, é o meu... Não, isso aqui está associado com comportamento, com processo que não está sendo feito, com falta muitas vezes de reflexão porque que aconteceu o problema e isso a gente vai passar juntas, rever juntas um pouco mais pra frente, tá? Então, isso aqui a gente vai modular e junto com isso entra a nutrição, que é o saber colocar os alimentos de forma estratégica pra eu conseguir, né, fazer com que o meu processo de cura aconteça. Então, reconstruindo tudo aquilo que eu preciso reconstruir no tubo digestivo, das minhas emoções, dos meus hormônios, que é exatamente esse papo aqui que a gente está conversando, tá certo? Então, mulheres, dopamina, a forma mais simples e fácil que vocês podem fazer a partir de agora é colocar pequenas metas no dia de vocês, tá? Então, pequenas metas. Então, todo dia eu coloco uma meta Então, a água é uma coisa fácil, o silêncio pode ser pra algumas pessoas, o movimento do corpo, então, se você fizer uma caminhada, uma atividade física leve a moderada, igual a gente conversou aqui, isso também vai estimular dopamina e alimentos, tá? Eu não vou repetir alimentos porque eu já dei uma live sobre isso e não é uma proposta que eu citar alimentos específicos pra dopamina, mas de um modo geral saiam com a chave daqui que qualquer fonte de proteína que vocês comerem seja vegetal ou animal então, seja as carnes as leguminosas isso vai ajudar vocês nesse processo Então, pega a chave pegar a chave Quero ver chaves aqui pra saber se vocês estão pegando E quem tem filhos que não tá tá numa fase que não consegue dormir ou tá trabalhando muito tá estudando isso faz parte do processo da vida Então, tem essas fases mesmo Então, você vai fazer o que você pode fazer dentro da condição que você tem Então, tem uma questão que são as perfeccionistas Tem dois tipos de perfeccionistas Deixa eu acionar aqui pra não acabar minha bateria As perfeccionistas saudáveis e as perfeccionistas que não são saudáveis E as perfeccionistas saudáveis são aquelas que putz, dá alguma coisa errada Por exemplo, Ah, eu tenho filhos Tá um inferno aqui que não consigo ficar em silêncio Eu vou fazer o que dá pra fazer e tá tudo bem E vai lá e faz o que tem que ser feito dentro da condição que tem Então, dá certo E tem as perfeccionistas não saudáveis que são aquelas que ficam buscando um ideal perfeito uma realização perfeita que é inalcançável Tá? Então, dá errado Ah, deu errado aqui O que eu faço com esse deu errado? Eu aprendo É igual quando você come um alimento que você percebe Esse alimento aqui não fez uma digestão muito boa estufou fez alguma coisa Eu aprendi Então, eu aprendi Eu vou lá e corrijo na próxima refeição Então, isso é ser uma perfeccionista saudável Tá certo? Eu aprendo com a minha falha ou com o meu erro Então, eu aprendo com isso e passo adiante Igual o que eu estou fazendo aqui com vocês Eu fui lá e sambei no meu estilo de vida sambei de uma forma negativa e adoeci Certo? Igual aqui vocês já me escutaram falar que eu já fumei tive fases que bebia muito álcool dormia pouco sempre busquei o estilo de vida saudável isso sempre foi a minha busca mas o meu senso de achar que aquilo era suficiente Ah, o que eu fazia ali era suficiente? Não era porque depois dos 30 anos a gente precisa modular algumas outras coisas né? Olhar para o nosso corpo de uma forma diferente E não foi o que eu fiz e por isso que eu adoeci E aí, o que eu fiz? Opa! Então, eu fui lá e peguei o aprendizado disso E esse aprendizado eu fui lá apliquei em mim e consertei o que tinha que ser consertado Tá certo? Então, vocês que estavam passados na fase de perfeccionista não saudável que estavam ali Ah, eu falhei eu errei eu fiz isso Agora, fazer uma limpeza disso também Então, limpe o seu jardim e seja uma perfeccionista saudável Tá? Então, não é vocês não vão fazer tudo perfeito a vida não vai ser perfeita todos os dias vai ter solzinho para tomar Não, não vai ter solzinho todos os dias para tomar Todos os dias vai estar tudo organizado na sua casa Não, não vai estar Então, você vai fazer o que você pode fazer dentro da sua condição mas faça muito bem feito Então, aqui eu estou ensinando para vocês o processo entregando as chaves e quem não anotou as chaves já não está fazendo o processo certo Então, quem a partir de hoje voltar que assistiu a live de hoje voltar aleatória sem anotar nenhuma informação já não está fazendo o processo certo Tá bom? Então, a partir de agora você vai fazer o processo certinho certinho, tá bem? E a parte do perfeccionismo não saudável você vai deixar isso de lado Tá? E quem ainda está na fase Espera aí que eu me perdi aqui nos comentários de vocês E quem está ainda na fase de não entender o porquê que está no processo de adoecimento por exemplo a Josineide aqui que fala no bebo no fumo É que a questão não é só essa Eu dei o meu exemplo aqui Josineide de bebida e álcool porque isso tem a ver com traumas infantis Então, eu me ligava a esses vícios para tentar como se a gente não quisesse viver na realidade Então, você busca vícios para não viver na realidade não enxergar muitas coisas e tampar as nossas dores Mas a desnutrição a falta de nutrientes ou processo de desbiose de síndrome fúngica ele pode acontecer por várias questões A principal é a nutricional Então, é bem possível que o seu caso tenha sido nutricional e como você já está aqui, você já está no caminho certo Café, tanto faz ser descafeinado com cafeína Isso depois mais para frente a gente vai conversar em detalhes que eu vou explicar para vocês Então, mulheres pegaram o processo não adianta saber se morango é bom se uva é bom se o coco é bom se não fizer o básico muito bem feito que não é tão básico assim, tá certo? Que é exatamente organizar esses pilares do que a gente conversou aqui hoje Pegaram as chaves de hoje Então, quem não não conseguiu pegar a chave Eu vou deixar esse conteúdo aqui disponível por 24 horas Vai ficar aqui no feed Então, depois vê e assiste com calma para você pegar as chaves e compreender o que você não está fazendo Então, se você não faz isso daqui que eu falei hoje Esses hormônios não funcionarão E se não funcionar você vai ser o quê? Cliente do psiquiatra Você não vai ser só cliente da farmácia comprando pomada para candidíase para dermatite para doença autoimune Você vai ser cliente também ali da farmácia para comprar remédio psiquiátrico de repetição Tem que fazer essas atitudes do que eu falei aqui hoje precisam ser executadas todo dia É processo Tá bom? Então, façam isso Aze está perguntando aqui sobre endometriose Não é o foco principal Aze O que eu sugiro para você é que no dia 18 quando for liberado os testes Então, você aplica os testes em você para entender se você se enquadra na pontuação Se você se enquadrar na pontuação dos testes aí sim você pode aplicar o método Tá bom? Porque eu arrisco dizer que você não tem só endometriose Deve ter outras coisas aí Tá bom? Então, dia 18 que eu libero os testes Enquanto isso a gente continua na imersão porque vocês estão entendendo quanta coisa que a gente precisa organizar na nossa existência e isso é maravilhoso Tá? Então, sintam-se abraçadas Um grande beijo Não precisa abraçar a árvore agora Então, sintam-se abraçadas aí Então, continuamos com tudo E amanhã seguimos Amanhã estarei ao vivo aqui de novo para dar sequência na imersão E assistam o conteúdo lá do YouTube também Link no perfil aqui do Instagram e também nos stories Tá certo? Então, entra lá para vocês poderem assistir que o conteúdo fica lá disponível E aqui no feed essas lives cumpridas elas ficam por 24 horas Tá? Então, eu deixo por 24 horas Eu vou tirar do ar a de ontem e fica essa daqui E os outros vídeos que estão no YouTube eles ficam disponíveis lá Tá? Então, eles ficam disponíveis para vocês poderem assistir que são vídeos mais curtos Então, são vídeos de 6 a 10 minutos Tá certo? Já os vídeos longos A ideia é uma imersão a gente estar juntas aqui Então, é por isso que não fica no ar para a gente estar essa troca aqui essa energia essa troca de chaves e tudo mais Tá? Então, estejam aqui ao vivo todos os dias exceto no sábado Sábado é off, né? Meus amores Então, sábado ficou off aqui Um grande beijo Sinta-se ocitocinadas Amei, Tereza Maravilhosa Vamos com tudo Peguem as chaves para a gente abrir todos os cadeados aí Josi Que bom, maravilha E vamos ter sono reparador agora para a gente ficar com a pele ótima com a beleza com a energia Obrigado Obrigado